Olá pessoal, tudo bom? Vem mostrar mais um trabalho aqui, feito na visão. Essa arma aqui, ela retornou para fazer o detalhe do cão. Eu já tenho algumas fotos no Instagram. E ela ficou bem interessante aqui, essa cor. A oxidação negra, alívio de peso, tem uma alça fixa aqui, com fibra, massa com fibra. Ficou muito bacana, está bem completa essa arma aqui, uma visada excelente. Guia de mola dupla. Eu vou mostrar aqui os detalhes, o que a gente fez, falar a respeito. Seguindo aqui então, eu tenho uma Embel MD2, calibre 380. Essa arma tem 5 polegadas, é o tamanho da 40, da 45. O frame é o mesmo tamanho. Essa arma aqui, o cliente se inspirou numa Kombi que ele tem, dessa cor laranja aqui. A princípio a gente ficou um tanto relutante, enfim. Mas a nossa missão é atender nosso cliente. E eu confesso que ela ficou muito legal, ficou muito bacana. Em seguida, nós estaremos mostrando outra, que é de um amigo, que o carro é azul. Então, ela vai ter todo esse tom de azul. Está ficando muito legal também. E vai ter uma verde, ok? Mas vamos seguindo nessa aqui então. O que ele fez aqui? Nós temos uma alça fixa com fibra, uma massa com fibra, fibra de 1,5, dá uma visada muito boa. Um alívio de peso estreado largo, com um alívio de peso aqui em cima, que dá uma pegada muito boa. Aqui, ele nos pediu para gravar o justiceiro, né? E aqui tem a marquinha da visão. Ficou, deu um charme aqui nesse lado. Ela tem uma oxidação negra com a lateral do ferro brilhante. Essa oxidação muito legal, fica uma cor muito interessante. Nós temos a guia de mola dupla também. Gatilho é um gatilho inspirado no formato da STI. Mas é um gatilho visão, com uma tecla de alumínio, com regulagens, com esfera. O conjunto está original. O peso do gatilho foi feito, o amaciamento foi feito com kit original. E o cão veio, a gente fez uma pintura eletrostática nele agora. Mas ficou bem leve. Ele deve estar com em torno de 1 kg para 900 e poucas gramas. Temos aqui, então, um aumento do botão liberador, em laranja também. Tala de duro alumínio laranja. Funil de duro alumínio com pintura laranja. Tudo é pintura eletrostática. É bem resistente essa pintura. Travamento de bíver, trabalho de rampa. Ficou uma arma bem interessante, bem equilibrada. Essa Endelta MD2 A380 com a guia de mola dupla. Ela fica muito parada na mão. Essa mira aqui enquadra muito rápido. Então, é uma escolha bem interessante para quem quer começar a praticar. Enfim, brincar no calibre menor é uma arma excelente. Nós temos muitas opções de peça. Nesse caso aqui não foi a parte de mecanismo. Mas dá para deixar um gatilho bem interessante. Então, é uma customização que fica num valor muito interessante. A gente tem alguns pacotes aqui. E fica um produto muito refinado. O bumper também. Laranja para combinar. Ficou muito bacana a arma do nosso amigo. Olha só. É isso aí. Mais uma customização. Visão custom. Beleza? Bom pessoal, é isso aí então. Olhem nosso Instagram, nosso Facebook. Tem muitas fotos interessantes lá. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E é isso aí então. Um abraço a todos.